Tive-se outro grande amor Nosso lar Em nosso lar sempre houve alegria Eu vivia tão contente Como contente ao teu lado estou Tive sim, mas comparar com o teu amor Seria o fim E vou calar Quando perdendo amor de Manuá Tive sim Outro grande amor antes do teu Tive sim O que ela sonhava Eram os meus sonhos e assim Iamos vivendo em paz Nosso lar Em nosso lar sempre houve alegria Eu vivia tão contente Como contente ao teu lado estou Tive sim Tive sim Mas comparar com o teu amor Seria o fim E eu vou calar Pois não pretendo amor de Manuá Pois não pretendo amor de pagoar